Fui pro Rio de Janeiro no show do Red Hot Chili Peppers Trevistei um campeão olímpico e conheci o projeto dele na cidade de Niterói Conheci o Pão de Açúcar e dei um rolê pelo centro do Rio também Tudo isso e muito mais do que aconteceu no meu rolê pelo Rio, na minha ida pelo Rio de Janeiro Você vai conferir nesse vídeo então, mano, fica comigo e roda a vinheta aí, editor, que sou eu mesmo E aí pessoal, tudo bem? Sou o Victor Leme, pra você que ainda não me conhece Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como você tá vendo pelo cenário aqui, hoje também vai ser um vídeo diferente Eu sempre falo isso em qualquer vídeo que eu faço Tô aqui na minha casa, mais especialmente aqui na minha sala Quero contar um pouco mais da minha ida pro Rio de Janeiro Que aconteceu esses dias Eu fiz muitas coisas, até mais coisas do que eu imaginava, pra falar a verdade Eu quero que você me acompanhe aqui E, acima de tudo, curta esse vídeo já pra me ajudar Pro YouTube poder divulgar ainda mais ele Então é isso, mano, só bora pro primeiro dia Porque vai ter muita coisa pra contar aqui Acabei esquecendo que eu tô com o celular aqui Porque eu vou usar o meu celular pra ver algumas fotos Tem muita coisa aqui, eu tirei muita foto, agradei muito o vídeo À medida que eu já vou vendo as fotos, eu vou lembrando e vou falando pra vocês, fechou? Só pra avisar mesmo Vamos lá, então A minha viagem começou dia 31 de outubro E por que eu fui pro Rio de Janeiro, na verdade? Pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito da banda Red Hot Chili Peppers Eu vi que eles anunciaram a turnê em março pra umas 5 cidades, se eu não me engano Eu falei, mano, eu não posso perder essa chance, velho Eu tenho que ver os caras ao vivo A primeira coisa que eu vi foi a cidade de São Paulo, né? Mas não tinha lugar, os esgressos já tinham esgotado E, consequentemente, teria que ir pro Rio de Janeiro, né? Infelizmente, o universo quis que eu fizesse isso nessa viagem Essa viagem de Piraju pro Rio de Janeiro dá umas 14 horas, mais ou menos É muita coisa Quando eu cheguei lá, já tinha conversado com os meus amigos, com o Norman e com o Leandro Inclusive, vou mandar um salve pra vocês aí, mano, tamo junto Do dia 1 até o dia 4 Fiz algumas coisas lá também Eu conversei com a Andrea Sofiat Grael Que é uma ex-velejadora E também é uma veterinária Pra ver se eu poderia ir no projeto, que acabou dando certo, felizmente E também eu lembro que numa sexta eu corri com o Norman Que, mano, deu um pau em mim, velho A gente foi correr assim na orla de cara aí, ele mesmo Daí eu falei, mano, tô com vontade de correr Eu falei pro Norman assim, né? E eu, tipo, me aquecendo Que eu até fiz uns vídeos, coloquei no Insta, né? Fiz um Reels lá rapidão Mas isso foi depois que aconteceu Só que daí foi cansando, mano Foi cansando, foi cansando O Norman que tava lá atrás Veio, passou eu rapidinho E foi subindo Eu não consegui acompanhar o cara, mano Daí no final eu acabei nem correndo, mano Mas esse dia foi gostoso, esse dia foi gostoso Bora, moleque Agora eu tô pronto, mano Tomando minha Red Bull Agora é só pegar Uber E partir pro Newton Como eu falei, eu não sei como é que vai estar o trânsito, né? Porque hoje tem a final do Libertadores lá no Rio também Começa as quatro Eu acredito que daqui de Niterói até lá O Newton Santos Eu vou demorar mais ou menos uma hora e meia pra chegar, né? Cara, eu tô saindo mais cedo, inclusive Mas é isso, mano Só bora, tô pronto, tô preparado E é isso Nossa, quanto tempo eu tava esperando pra esse dia Vocês não fazem ideia, mano Eu vou lá, tô pronto, tô pronto Eu vou lá, tô pronto, tô pronto Chegamos no tão esperado dia, mano No dia do show do Red Hot Chili Peppers Que, mano, pra mim foi incrível Eu não consigo nem explicar tanto Eu vou tentar passar a sensação que eu vivi aqui pra vocês, mano Eu gosto muito dessa banda Eu tenho muita identificação com as músicas dele, enfim Mas o que eu me lembro Foi há muito tempo atrás Tem muita influência do meu irmão, mano Que é o Vinícius que deve estar vendo o vídeo aí Abraços e tamo junto Eu lembro que o toque do celular dele Era uma música do Red Hot Se eu não me engano, era Snow ou Easily Eu comecei a ouvir essa música várias vezes Porque várias vezes tocava no celular do meu irmão, né Ó Várias vezes ele no celularzinho Com esse contato Em ponto, oito e meia O Red Hot entrou junto com o Shad, o Flea e o John Aquela clássica entrada que eles sempre fazem Eu acho da hora também Sempre que eles fazem Eles anunciam a turnê, a setlist pra algum show Eles sempre fazem alguma arte especial pra aquela região No Rio de Janeiro eles fizeram uma arte Em homenagem ao álbum Tropicália Caiu Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Gal Costa E nisso que eles colocaram a setlist Então eles sempre fazem isso Que isso muda lá, irmão Música 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 E nisso, o Anthony entrou, o som de Can't Stop, mano, já tava muito louco já, eu lembro que eu gravei o vídeo, aí nisso já baixei, já comecei a pular, a cantar, aí depois teve The Cypher Song, que foi uma música que eu não tava esperando que tocasse, na verdade eu queria que tocasse Dan in California, né, que depois eles vêm com Dan in California, mas mano, escutando The Cypher Song ao vivo, eu percebi como a música, como essa música, dentre várias outras que o AdRot tem, são muito únicas e bem especiais também, sabe, elas tem um flow bem dinâmico, assim. Muita gente meio que reclamou no quesito da setlist deles, eles não tocaram músicas especiais que todo mundo conhece, tipo, a galera precisa entender que eles precisam tocar algumas músicas, os álbuns novos deles também, e você parar pra ver, acompanhar esses álbuns mesmo, vai perceber que tem músicas boas ali sim, sabe. Música Música E uma música bem especial também, que é do álbum novo deles, que é o Eternal of the Swing Anthem, que é a Edgy, mano, que eles fizeram em homenagem ao Edgy Van Halen. Eu lembro que eu tava aqui, assim, olhando no telão gigante, eu falei, mano, é o John Presidente mandando um solo na minha frente, mano, tá ligado? Aí eu falei, meu Deus, esse é o cara mesmo. Música Música E uma das músicas também que eu queria escutar ao vivo, que é a Soul Squeeze, é uma música que eu acho parecida com Dose It, quando eles cantam. Pô, tá ali ao vivo, ver os caras cantar, essa música que eu escuto quase todos os dias aqui em casa, foi muito da hora, mano. Música 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 Em geral, mano, foi um show bem da hora, foi uma experiência muito boa pra mim, conhecer pessoas ali, conheci o Rafael também, chegou do meu lado e começou a cantar junto, by the way, Black Summer, um abraço, Rafael, tamo junto, mano. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria de novo pra esse dia e pra viver todos os momentos que eu vivi ali, que foram muito únicos, que belezinho. Música 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 Continuando o nosso tour aqui por Niterói e também pelo Rio de Janeiro, hoje eu tô aqui no bairro da Jurujuba, eu vim conhecer o projeto Grael, que é uma organização, é uma instituição bem conhecida aqui na cidade. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu quero mostrar pra vocês e conhecer ao mesmo tempo também, não sabia que era tão bonito assim não, confesso, véi, ó a vista do lugar, tá maluco, só bora. Música 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 O projeto, ele é um instituto, uma ONG, criada pelos campeões olímpicos Torben Grael, Lars Grael e o Marcelo Ferreira. Nesse projeto eles focam principalmente em levar educação e ensino pra cidade, usando como ferramenta os esportes náuticos, né, que é a natação, a canoagem e principalmente o barco à vela. 17 mil jovens já passaram durante todo esse período, né, e mano, eu pude conhecer um pouco mais ali como que funciona toda a estrutura que eles têm, todas as partes de treinamento, as oficinas de trabalho que eles têm, salas de leitura e toda a parte onde eles guardam os barcos e usam como forma de treinamento, como eu falei, né. Música 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 Eu sou a Andrea Sofiati Grael, sou a esposa do Torben e mãe da Martini e Marco. Torben e os irmãos do Axel, o Lars, além do Marcelo Ferreira, tiveram essa ideia de poder dar às crianças uma oportunidade pra entrar nesse esporte que é fantástico, o esporte da vela. Porque eles queriam tirar um pouco esse estigma de que a vela seria só um esporte pra gente que tinha dinheiro, que a gente é rica. E essa ideia foi adiante, começando lá na praia de Charitas, as crianças aprendiam a velejar. E essa ideia depois foi crescendo um pouco até o ponto em que o projeto precisou sair da praia, na ocasião da construção das barcas em Charitas. E o projeto acabou vindo pra cá, pra essa casa aqui em Jurujuba. Hoje em dia a gente tem 25 anos de funcionamento desse projeto, é sensacional. Música Meu nome é Amadeu Oliveira da Silva, sou professor de vela aqui no projeto há 24 anos. Sou velejador, já velejei em várias classes. Minha história vem de família velejadora, né? Um amigo meu pediu pra ficar aqui, porque ele ia viajar pros Estados Unidos. Ah, você pode ficar um mês. É eu que acabei ficando esses 24 anos. Gosto de velejar, amo velejar. Porque a gente consegue tirar algumas crianças desse meio, entendeu? Mostrar um caminho bom pra eles. Caminho certo, né? Que é o esporte. Sim. Meu nome é Ida, prazer, sou velejador do projeto Grael, acho muito bom. Meu professor é netinho, o melhor professor que existe aqui no projeto Grael. Você gosta das aulas do projeto? Amo, adoro. O que você já aprendeu? É o arte, natação, caminhagem e vela. Meu nome é Fábio, entendeu? Faço Grael há seis anos. A gente comecei a fazer Grael, melhorou muito aqui na minha vida, sobre ajuda em casa, exercícios até. Fiquei mais disposto, mais disponível, entendeu? Em sessão de esporte, coisas assim. Comecei a competir em esporte, canoa havaiana, polinésia, conhecida como canoa polinésia também. Posso ajudar meus colegas e meus colegas, se quiser, pode pedir ajuda pra mim. E é isso. Boa tarde, meu nome é Carlos, sou instrutor do Instituto Grael, da parte de elétrica. E nesse espaço aqui a gente trabalha a elétrica no barco, né? Parte de iluminação, a parte de motores. Eles fazem essa montagem desse painel, a gente vai lá no barco, demonstra lá como é que funciona. Esse aqui é o Pedro Henrique, que é aluno aqui da instituição, já tá aqui há bastante tempo, né? Já fez vários cursos e agora ainda tá fazendo um curso de elétrica. A gente faz aula de emenda, provavelmente está montando ali espanhol também, que é a operação, né? Tem alguma área que você gosta mais, Pedro? Mexer com essas paradinhas aqui, ó. É, com a parte elétrica, que ele se identificou mais, né? É o instrumento que a gente usa pra edição, né? Ah, de tensão, de corrente, corrente. O aluno, ele vem pra cá e a gente procura ter bastante atividade prática, de forma que ele se dá mais à vontade, né? Sinta o vazio e faz as aulas, né? Primeiro, foi necessário dar o formato pro coletireno. Depois eu vim, fiz uma borda boleando, bem direitinho. E aí pro terceiro eu vim pintando. O desenho é de um anime que eu gosto, da Natsu no Taizai. Acabei de laminar e achei que ficou muito bom laminar. Ah, você terminou agora? Agora. Ficou bem bonito. E daí no dia 11, que foi em um sábado, foi a regata comemorativa dos 25 anos do projeto. Separaram esse dia justamente pra poder rolar como se fosse uma competição ali na Baía de Guanabá. Naquela região da Orla de Caraí, São Francisco, Charitas. E eu cheguei nesse dia justamente pra poder entrevistar o Torben. Só que eu ainda não sabia se daria certo ou não. Falou como se fosse uma festinha lá, foi muito da hora, mano. E nisso que chegou, se eu não me engano, eram umas 6 horas mais ou menos. O Torben, o Lars e a Andrea Grael também. Aí eu meio que olhando de longe ali e falei, mano, o Torben tá aí, velho. Ele começou a chegar e começou a conversar com a galera, né? Isso que ele tava passando, tava chegando, ele tava chegando perto de mim. Só que daí chegou uma galera ali na hora e pediu pra tirar uma foto. E aí esperei, esperei um pouquinho ali. Aí surgiu um momento, falei, mano, acho que vai ser agora. O Torben me recebeu super bem, foi muito atencioso com ele também. Muito obrigado, Torben, se você estiver vendo esse vídeo, né? Muito grato mesmo por poder ter essa experiência, essa oportunidade de conhecer você e todo o seu projeto. Vocês vão ver agora um pouquinho da entrevista que eu fiz com ele. Eu confesso que eu não gostei muito do áudio e, infelizmente, o áudio ficou um pouco ruim. Porque na hora ali eu tinha esquecido o meu microfone e o áudio também do projeto. Tinha uma galera fazendo um som ali e acabou ficando muito barulho no mesmo ambiente. Mas eu vou colocar uma legenda aí pra que você possa entender melhor o que ele falou e o que eu falei também. Bom, pessoal, então eu tô aqui no Projeto Grael e eu tô aqui com o Torben Grael, que é o organizador junto com o Lars e com o Marcelo Ferreira também. Bom, Torben, é um prazer estar aqui com você conversando pessoalmente. Eu queria ouvir de você, como você é o organizador e tudo aqui, como que começou o Projeto Grael e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história também. Bom, a minha história é toda ligada à tela, ao mar, desde o meu avô, meus filhos. O projeto começou numa reunião com o prefeito de Niterói, Roberto Silveira, em 96, quando a gente estava indo para os Jogos Olímpicos. Então, o que a gente pode fazer pra melhorar ainda mais a vela em Niterói, que já era bastante forte, a gente deu a ideia de fazer um projeto social. Então, é uma satisfação enorme pra gente ver toda essa gente aqui. É uma trabalheira, mas é uma satisfação imensa. E o que eu queria saber também, eu tava conversando com a Andréia, ela falou que vocês montaram um projeto com o intuito de desutilizar o esporte. Pra falar que o esporte, a vela, ele pode ser praticado por qualquer pessoa de qualquer classe. O acesso à vela é complicado, mas a vela não é um esporte. É difícil você conseguir, as pessoas que sejam, têm um conhecimento, têm um relacionamento pra você convidar. Foi o que a gente juntou, as pessoas que têm interesse, quem queria belezar. A gente tem hoje aí um monte de gente belezada. É um prazer, né? E uma última pergunta que eu queria saber também, é sobre a Martini. Caso ainda não saiba, o Thorben e a Andréia Grael são pais da Martini Grael, que é multivitalista aí, junto com a parceira dela também. Eu queria saber de onde que veio essa história de vocês, que você que começou a treinar ela, foi a Andréia. Eles começaram muito por causa de um grupo de crianças que tinha no nosso clube na época. E o que é bacana daqui hoje, essa garotada junta, é que faz o ambiente. Eles foram pra convenção por causa do grupo. E acabou. São pai, né? Boando e chegando a duas medalhas. O medalhista olímpico. E é isso, tá seguindo a carreira do pai, né? Mais do que o pai, né? É isso, muito obrigado, Tony. Prazer em conhecer. É isso, tudo bem. Começamos almoçando no Big Point, aqui em Niterói. E vamos terminar onde, João? Lá na Urca, né? No Morro da Urca, mano. Vamos dar uma passadinha lá no Pão de Açúcar também, do nada, tá ligado? O que a gente tava almoçando, o João começou a me atiçar. Só que antes a gente vai pegar meio barca, né? O museu antes, o barco ao metrô e o ônibus que vai chegar na banca. Pode crer. Essa daqui já é uma mais velha. Tem uma mais velha que essa, que é uma que fede pra caralho. Daí toda a reclamação de um cidadão carioca. A gente vai fazer uma trilha agora pra subir, acho que mais ou menos uns 40 minutos, pra subir até o Pão de Açúcar lá. E depois, se ficar muito tarde, a gente vai descer com o bondinho, mano. Tô meio com medo também, velho. Mas só bora. Tem duas opções. Ou você pode subir de bondinho, ou você pode fazer uma trilha pra chegar no Morro da Urca. Aí a gente pegou essa trilha que tá aparecendo no vídeo aí. A trilha do Pão de Açúcar, onde você pode subir de graça. Leva mais ou menos uns 40 minutos. Eu já te adianto que essa trilha demora um pouco pra fazer. E é um pouquinho difícil pra quem não tá acostumado. É mais complicadinho do que eu pensei. Mas, mano, só vai de tênis, se prepara, leva uma aguinha, tudo certinho aí, pra subir confortável, que você vai subir de boa. A gente chegou falando, mano, vamos descer pelo bondinho. Não, por causa que a gente tem medo de altura. E a gente vai acabar saindo daqui, mano, subindo dois bondinhos, na verdade. Falou de valores aí pra galera. Ah, é verdade. Na entrada, a gente pagou 20 reais. 20 reais, né? Foi 60, né, o passeio todo. Só que seria 20 só pra descer. A gente vai subir aquele morro ali. Moleque, tamo chegando já, mano. Ó a nossa carinha. De que é muito subir pra caralho. A gente chegou contra, né? O cara quis parecer o contento, né? Não, é de turismo. Você vê o bondinho chegando assim, você fala, nossa, tem que ir, mano. E uma filona atrás, uma filona na frente. Vai umas 50 pessoas no bondinho. A galera começou a entrar, daí começou a ficar meio apertado ali. Falei, mano, que caralho, essa f***. O bondinho, acho que é uns 1 minuto pra subir, é rapidinho. E a vista do Pão de Açúcar é algo, mano, único e incrível, tá ligado? E ainda mais que a gente pegou o pôr do sol. E aí, compensou, cara. Nossa, muito bonito, mano. Tá maluco. Foi uma viagem muito boa, onde eu pude conhecer novas pessoas. Conheci novos lugares. Sei por novas experiências. Novamente, eu peço pra que você curta esse vídeo, pra me ajudar, pra ajudar o canal. E pro YouTube poder divulgar ainda mais esse vídeo, né? Porque quanto mais curtidas, quanto mais visualizações o YouTube entende que você tá gostando. Assim, manda pra mais pessoas que também é da mesma, do mesmo nicho, assim. Também gosta do mesmo assunto. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho